Oi pessoal, gente, hoje aqui eu vou estar experimentando esses cocos aqui, ó Coco Babassu, quem não conhece, né? Aqui na região do Piauí, Maranhão, tem muito Aí hoje, pessoal, eu vou fazer um carvão, né? Aí tem as palmeiras ali, duas palmeiras, cheias de coco Aí eu vou experimentar pra ver se é bom, né? Se for bom, eu vou quebrar pra tirar o azeite E se não for bom, eu vou colocar na caeira, né? Pra fazer o carvão Aí meu machado aqui, gente, eu ainda nem coloquei o cabo, né? Eu comprei ele agora, porque eu tava sem machado Aí eu vou experimentar os cocos aqui pra ver se é bom Se for bom, eu vou deixar pra tirar azeite, né? Quebrar e tirar azeite E se não for, eu vou já fazer o carvão Pelo menos é mole de quebrar, né? Vamos ver Ô, gente, pelo amor de Deus, é ruim demais, ó A grossura disso Presta não, pessoal Só presta mesmo pra fazer o carvão Vem aqui o outro, né? Tem duas palmeiras bem pertinho da caeira Cheia de coco Cheio, Marinha, é ruim demais Ô, coco ruim, meu Deus Quem quebra a coca aí sabe, né? Do que eu tô falando Coco ruim Coco ruim não dá não pra quebrar não, gente Dá muito trabalho Nossa senhora É ruim demais Não, não vou nem tentar não Vou colocar tudo mesmo na caeira, né? Vou fazer o carvão Então, vamos lá Então, vamos lá Então, vamos lá Então, vamos lá